Segundo informações aqui recebidas em Piranhas, Corisco à frente de um grupo composto de oito pessoas, inclusive duas mulheres, foi visto ontem na Fazenda Bem Feita, em Mata Grande. A polícia do estado, através de suas forças volantes, já está no encalço nesta direção. Refere-se também que o assalto à Fazenda dos Patos, de propriedade do sogro do capitão João Bezerra, foi realizado sem se disparar um tiro. Todas as vítimas foram degoladas vivas pelos bandidos, o vaqueiro Domingos, sua mulher e três filhos, cujas cabeças foram mandadas para o capitão João Bezerra, na falta de prefeito de Piranhas, ausente no momento. O assalto do grupo de Curesco à Fazenda dos Patos foi realizado pela madrugada. Os bandidos puderam assim aproximar-se sem serem pressentidos, atacando de surpresa as vítimas. Seis pessoas, como já informamos, foram então decapitadas, sendo as cabeças enviadas ao capitão João Bezerra. Acompanhavam os espojos, que incluíam duas cabeças de mulher, o seguinte recado. As cabeças destas mulheres pagaram as duas mortas. O grupo de Curesco, depois da chacina, conseguiu montada na própria fazenda, batendo em retirada. Comunicado o fato às autoridades, saiu em perseguição do grupo Sargento Aniceto, que anuncia se já conseguiu pistas dos bandidos. Urgente! Ainda todos os habitantes da localidade se encontram sob a penosa impressão do monstruoso crime. Ouvimos a respeito o senhor Manuel João da Costa, cunhado do vaqueiro Domingos José Ventura, o infeliz morador da fazenda dos Patos, que encontrou morte horrível, juntamente com toda sua família, nas mãos ávida de vingança do bandoleiro Curesco e seu bando. Ainda tomado de profunda emoção, o senhor Manuel João da Costa, narrou-nos o drama tremendo, verdadeiro festim de sangue e horror. Demos a palavra ao nosso entrevistado. Curesco chegou noite fechada já na fazenda dos Patos. Eram mais ou menos oito horas. Ao estrépito dos manduleiros, que se aproximaram como demônios, batendo as coronhas das armas no terreiro, A família do vaqueiro Ventura acordou em pânico, mas nada mais era possível fazer, nem fugir. Curisco à frente do bando, com os olhos verdes fuzilando de ódio, ordena rapidamente a mulher e a filha do morador. Faça café para todo o pessoal! Em seguida, apontando para o vaqueiro e seu filho Manuel, ordena aos seus cabras que os levem para trás do curral, o que é feito imediatamente, sem qualquer gesto de resistência dos prisioneiros. Os dois homens são amarrados e arrastados para fora. No local escolhido, Curesco então contempla mais uma vez com uma expressão de sinistro sarcasmo as duas vítimas e em voz ríspida grita para os seus homens, que já haviam desembaiado os punhais agudíssimos. Degolem esses bandidos! Uma angustiada expressão de desesperança perpassa pela cisonomia dos homens, que iam ser imolados. Inútil qualquer apelo a quem já perdeu o último resquício de bondade humana. Os cangaceiros escolhidos para carrascos, aprestam-se para a tarefa macabra. Fuzilam os punhais na meia-luz do luar. Rápidas como raios, as lâminas cortam o espaço e duas cabeças tombam sobre a terra, entre golfadas de sangue. Os troncos decepados oscilam ainda uma última vez e caem pesadamente sobre o solo empapado de sangue. Não satisfeitos em sua insaciável sede de vingança, Corisco e seus homens, depois de amaldiçoarem em altos brados as vítimas indefesas, voltam à casa onde tinham ficado os outros cabras guardando os demais moradores. Um frêmito de horror circula pelo sistema nervoso daquelas pobres criaturas ao verem de volta o sombrio Corisco, cujas pupilas com ódio inextinguível Chegou a vez dos filhos do vaqueiro Ventura, José Solteiro e Odon Casado. Os fascínuos amarraram-lhes as mãos para trás, conduziram-nos para o terreiro e aí, entre impressões demoníacas, os degolam-nos de um só golpe com a sua alucinante maestria de sangradores. Agora as mulheres! Grita Corisco, enquanto seus homens agarram pelos cabelos a mulher e a filha do vaqueiro, Guilhermina Nascimento Ventura e a jovem Valdomira Ventura. Vocês vão pagar a morte de Maria Bonita e Enedina, diz o bandido olhando para as mulheres. Nenhuma sombra de piedade naquelas fisionomias que só o ódio sabe fazer vibrar. As mulheres são brutalmente arrastadas para fora e ainda o feroz Corisco, com a sua impassibilidade desumana, ordena e assista ao seu degolamento. Parece momentaneamente a placar da colera do chefe. Suas cabeças jazem sobre o solo, imobilizadas uma última expressão de angústia e sofrimento. Mas nada comovem o bandoleiro. Gritos de satânica satisfação atrozários. É a alegria das serras saciadas. Os bandoleiros estão super excitados. Voltam à casa no meio de um vozerio infernal. Corisco ordena então que se comemore condignamente a vingança. Manda transformar em salão de baile a sala da casa assaltada. E estimulados pela cachaça, entregam-se a desenfriadas manifestações de alegria, dançando e gritando. Alguns dos bandidos trazem violas e realejos com o que animam a dança. É um festimacabro. Plantam mima de horror e sangue. Ferândula de demônios alucinados. Quando se dão por satisfeito, Corisco ordena o saco geral da fazenda. Depois dá instrução para a retirada. Dirigem-se todos para a fazenda Pedrinhas, próxima à fazenda dos patos, pertencendo também ao seu Antônio José de Brito, vulgo coronel Antônio Menino. Aí então, Corisco redige uma carta injuriosa e violenta ao capitão Bezerra, endireçando-lhe as cabeças sangrentas. Entrega o bilhete ao portador, que foi o vaqueiro Vão Crispim Moraes, dizendo Vai entregar isto ao tenente Bezerra. Diga a ele para comer uma feita. Na falta dele, entrega ao prefeito. Os bandidos deixaram vivos três outros filhos do vaqueiro Ventura. Antônio, de 12 anos, Silvino, de 10, e Carmelita, de 11. Por isso, ao se despedir do portador da macabra encomenda, Corisco acrescentou Os meninos ficaram para contar a história. Mas brevemente voltarei para matá-los, pois faz questão de extinguir toda a raça daquele vaqueiro. que traitor, que nos denunciou à polícia. As cabeças foram enterradas no cemitério da cidade, sendo que os corpos foi dada a sepultura cristã na fazenda Patos. O vaqueiro, tão tragicamente trucidado, tem ainda uma filha que reside em companhia da família do coronel Menino. Receia-se aqui nova façanha dos bandidos, que prometeu vingar a morte de Lampião impiedosamente. Na carta dirigida ao tenente Bezerra, enviando as cabeças, diz Corisco, Matei duas mulheres para vingar a morte de Maria Bonita e Anadina. A esposa de Odon Ventura, que também se encontrava na casa assaltada, foi perdoada pelos bandidos em virtude de ter dado à luz há oito dias. A criancinha também nada sofreu. Os três filhos sobreviventes do vaqueiro, que foram mandados por Corisco, juntamente com as cabeças de seus pais e irmãos, nada quiseram declarar. Legenda Adriana Zanotto